e agora o último vídeo do jogo de ps2 de naruto daqui é o último que lançou é o último vídeo que estou a visão da liga 5 ou na luta em 22 eu conheço mais que a posto poder vambora marquinha o rock ele olhou pertei bola esse é x né café é xx errei só que ele troca ele nesse modo é muito apelado e vou ter segredo automático mas automático embora embora em marketing da um pau o louco de uma travada louca o ganho a zenga a mano a ver papelão esse dinheiro e claro gente falei cara só que ele é muito apelão depois de crescer porque antes de ele crescer e não bosta e vambora e fica no chinelo Abriu o portal Mas que já era Portão animal Tudo igual Ah velho, ferrou Caramba Mano, esse jogo tá bugando Mas ele vai mesmo Ah, eu nunca ouvi falar Ah velho, bicho é pelão Eu falei que rock ele é pelão Pegou Ah, ganhei Ganhou A primeira já foi Tá no papo, cara Tá no papo Lixo Se fosse o Storm ainda teria ganhado Storm realmente, cara O dano que eles dão é Incrivelmente chato Falo de experiência Eu tava ganhando Ah, tô na boda Vou jogar de novo de nada Ah, eu vou tirar até uma porrada Vai Revanche Tá bom Nem gi Caguei Quem tá ganhando aqui? Eu Olhou pra câmera Eu vi Não, olhei É, faz Não vi Não, não lembro Vai Estou, ai caramba Gaira 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 E olha lá Por que você não tá indo? Sei lá Não, apertei o outro errado Apertou o X, tá certo? Não, apertei errado Quando você viu Eu comecei a apertar certo Apertei errado Deixa eu amar Já tô confuso Já tô confuso É que da última vez Eu tava jogando Ah, malu Uh Ok O dano foi reduzido Tu vai te transformar agora Exatamente Caralho É que existe Você porque o dano foi reduzido Pato rapudo Pato rapudo Pato rapudo Ah, eu lembrei da primeira vez no texto Foi tipo muito épico Eu me lembro Do mesmo jeito eu perdi pra você Ah, ele vai perder de novo Vai tomar na cara Levará do vídeo E aí, lixo Onde eu tô, lixo? Eu sei que tu tava Tô enchendo o meu cacão Também tô, lixo Agora eu vou voltar pra ele Ai, caramba Ah, eu não esqueci Ai Ai Ah, ele se bloqueia Nossa, o seu eu engole o meu, velho Exatamente Seu um arzinho O meu é Gakedama Quer dizer Gakedama Tá certo Ligidama Sacanagem É, qual é o meu nome? Comer de novo? Caraca, eu tô aqui dentro Dependi Ah Ah, filho Nunca Nem do seu sonho Moleque Ah, velho Ah, que delícia Tá, esse troço puxa tanto que tá até lerdo o jogo Tô ficar pelando nisso aqui Tô ficando pelando nisso aqui Tô ficando pelando nisso aqui Tô ficando pelando nisso aqui Ah, mano Tô ficando lá em cima Olha que eu consegui Olha aí, dedo Vou ter que acelerar o jogo nisso Tô carregando nisso Ah, safado Vai de novo pra cá Ah, safado Ah, safado Errou Ai, caramba Já sei direto Ah, não, não, não Caramba Pula Ai, caramba Vai de novo Vai de novo Vai de novo Toma Mano, eu não tô conseguindo É, sei lá Como é que fala Pra cá Vérico Saquei Ah, mano Por que tu foi pra trás de mim Eu te taquei pra lá Não pra cá Ah, safado Até cagou Tu acha que eu sou boa também Ah, safado Ah, safado Ah, safado Moleque Meu pessoal É vez de correr Ele perguntar coisa Não é pra ficar pensando não, cara É só pra escolher um Vou dar só aqui mesmo Porque eu tinha uma pessoa Fica de nervosismo Entendi Você escolheu a tesoura Ah, moleque Ah, vou com o primeiro Corvito Esse aqui tem o Chosui Chosui não Não tem não, né Muito Sim Tá